Então, bora lá, pessoal. Como o áudio ficou um pouco ruim na videoaula, eu vou explicar os mesmos exemplos que eu expliquei lá. Primeiro que nós temos quatro fórmulas, tá? Pra gotejamento de soro, pra quando for calcular em quanto tempo aquele soro vai acabar. Primeira fórmula é a fórmula de gotas para o tempo em horas, volume sobre o tempo vezes três. A segunda fórmula é a fórmula de microgotas para quando o tempo também foi em horas, uma hora, duas horas, que é igual ao volume sobre o tempo. Lembrando que lá na aula eu explico a diferença de gotas pra microgotas. Uma gota é igual a três microgotas. O que é isso? O equipo de soro, quando ele pinga, aquele negocinho que a gente utiliza pra bolinho lá pra pingar, o infantil é diferente, ele é em microgotas, ele é bem menorzinho, tá? Porque a criança ou um adulto emagrecido recebe uma quantidade menor de soro. As duas últimas fórmulas é para o tempo em minutos, tá? Essa aqui, ó, V vezes gente sobre T é a fórmula de gotas para o tempo em minutos. E V vezes 60 sobre o tempo é a fórmula de microgotas para o tempo em minutos. Então aqui na primeira exemplo a gente tem, ó, o médico prescreveu soro glicosado 5%, 500 ml pra correr em oito horas. Quantas gotas por minuto serão calculadas? Lembrando que esse 5% nunca entra na questão, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, você coloca os dados da questão. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui, ó, o volume que foi passado é de 500 ml. O tempo é de 8 horas e ele quer em gotas, observe aqui, ó, gotas por minuto, o cálculo. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza? É a primeira, ó, V sobre o tempo vezes 3, que vai ser igual a quanto? O volume é só observar a fórmula, o volume é de 500, o tempo é de 8 horas vezes 3, que é igual a 508 vezes 3, 24, que vai ser igual, ó, 500 dividido por 24 dá igual a 20,8. Só que não tem como a gente pingar 20 gotas, vírgula 8. Então, a gente coloca o quê? A redonda. A redonda pra quanto? Pra cima, porque o 8 é maior do que 5, que vai dar aproximadamente, ó, o sinal de aproximado, 21 gotas por minuto, tá? Então, esses são os dados que você tem que observar em qualquer questão. Os dados quais são? O volume, o tempo, 100 horas em minutos e o gotejamento, se é em gotas ou se é em microgotas. O segundo exemplo que nós temos também vai ser em gotas, porém, o que nós temos de diferente aqui, ó, vai ser o tempo, tá? O que é que vai acontecer nesse caso? Não tem como eu utilizar um cálculo pra fazer em 2 horas e 30 minutos. Então, como é que fica? A gente vai converter 2 horas e 30 minutos em minutos. Então, a gente tem aqui 1 hora é 60 minutos, 2 horas vai dar 120 minutos. Com mais 30, 120 mais 30 dá 150 minutos. Então, a partir daí, a gente consegue fazer a fórmula. Qual é a fórmula de gotas para o tempo em minutos? A gente volta lá, ó, deixa eu focar. Fórmula de gotas para o tempo em minutos. Então, a gente aplica a fórmula aqui. Deixa eu colocar V vezes 20 sobre o tempo. O volume que nós temos é de 500 ml vezes 20 sobre 150 minutos. 500 vezes 20 dá 10 mil, dividido por 150. 10 mil dividido por 150, nós temos 66,6. Lembrando que gotejamento de soro a gente tem que arredondar, não pode deixar assim. Ficará como a gente arredonda pra cima, 67 gotas por minuto. Isso significa o que, pessoal? Que esse soro vai, pra acabar em 2 horas e 30 minutos, ele tem que pingar 67 vezes a cada minuto, tá? Basicamente, é isso. Próximo exemplo que nós temos pra utilizar as outras fórmulas é esse. O médico prescreveu 100 ml de Tienan, que é uma medicação, pra correr em 30 minutos, tá? Deixa eu ajeitar a câmera. E nós queremos em micro gotas. Como que a gente faz esse cálculo? Então, qual é a fórmula de micro gotas para o tempo em minutos? Lembra lá. A gente tem V vezes 60 sobre o tempo, que é igual a... O volume é de 100 ml vezes 60 sobre 30 minutos. 100 vezes 60 é igual a 6 mil, dividido por 30, que vai dar igual a, fechadinho, 200 micro gotas por minuto. Quer dizer que esse soro tem que pegar 200 vezes a cada minuto. Professora, parece muito. Não é. Micro gotas, sempre o gotejamento vai dar mais alto. Não tem problema. É uma medicação, observe que é pouca quantidade de medicação. É só 100 ml, então vai acabar bem rapidinho. Em 30 minutos, se pegar 200 vezes, acaba nesse tempo, tá? E o último exemplo, nós temos aqui, ó. O médico prescreveu soro glicosado 400 ml para ser infundido em 8 horas. Quantas micro gotas por minuto irá correr? Ou quantas micro gotas irá pingar? E aqui é a fórmula mais simples que nós temos, tá? Qual é a fórmula? É só de... O volume sobre o tempo. Por quê? O que nós vamos observar na questão? Lembra? Observar o volume. Observar se o gotejamento é em gotas ou micro gotas. E observar o tempo de infusão. Então, o volume é de 400 ml. Dividido por 8 horas. Que vai dar igual a 50 micro gotas por minuto, tá? Então, é bem simples. Não tem segredo, tá? É somente isso, pessoal. O gotejamento. Obrigada. O que é a fórmula? Tchau.